Foi a mais linda história de amor Que até hoje me contaram E agora o Monobloco vai contar O amor do príncipe Xajeran Pela princesa e o mar O amor do príncipe Xajeran Pela princesa e o mar Foi a mais linda história de amor Que até hoje me contaram E agora eu vou contar O amor do príncipe Xajeran Pela princesa e o mar O amor do príncipe Xajeran Pela princesa e o mar E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão Em gol O segundo de uma torcida aos 33 minutos No segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial em gol Cabelo, tirou dois zagueiros Deu um corte, tirou o goleiro Só não entro com mole Tudo porque teve humildade Foi um gol de classe Onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo Verdadeiro, um gol de placa E a galera agradecida Se lembra Foi um gol de anjo Verdadeiro, um gol de placa E a galera agradecida Se lembra Viu maravilha Nós gostamos de você Viu maravilha Foi mais um pra gente ver Viu maravilha Nós gostamos de você Viu maravilha Foi mais um pra gente ver Novamente ele chegou Com inspiração É com muito amor E emoção Com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial em gol Cabelo, tribou dois zagueiros Deu um corte, tirou o goleiro Só não entro com mole Tudo porque teve humildade Foi um gol de anjo Foi um gol de anjo Onde ele gostou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo Verdadeiro, um gol de placa E a galera agradecida Se lembrava Foi um gol de anjo Verdadeiro, um gol de placa Pula, 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 pula Viu maravilha Eu gostamos de você Viu maravilha Dá mais um pra gente ver Viu maravilha Nós gostamos de você Viu maravilha Dá mais um pra gente ver Moro Moro É um país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Fevereiro 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 Tem carnaval Tem um disco violão Resolvimento É uma rima chamada Abençoado por Deus Subbabe, subbabe Sou menino de mentalidade mediana Pois é Mas assim mesmo Levo a minha vida feliz, contente Hoje não devo nada a ninguém Pois é Pois sou feliz, muito feliz Muito feliz comigo mesmo Adorno, bom Moro O patro brilho Abençoado por Deus E morir O bravo Morer Os que verrei Os que verrei Os que verrei Tem carnaval Tem um fulho E o Sou flamengo Tem uma deixa bater Sou flamengo Sou flamengo Ela é bêbê Sou flamengo Ela é bêbê Sou flamengo Ela é bêbê Valeu, vamos lá.